E o Tricolor Paulista estreia com vitória no início do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, uma vitória maravilhosa em cima do Vitória da Bahia. E também veja aí as nossas informações e as equipes que vão participar do Campeonato Paulista Feminino de 2021. Vem comigo, veja essas informações e também os gols de São Paulo 4, Vitória 0. Vem comigo! Olá, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de todo o Brasil, você também, que torce para outra equipe. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Vlog do Franco. Aqui estamos para trazer para vocês aí todas as informações do nosso Tricolor UFC Feminino e, claro, as competições aí que estão em danamento agora acabou o Sub-16 e iniciou hoje o Sub-18 e o Tricolor iniciou com uma vitória em cima do Vitória. Tá certo? Mas antes de passar essas informações para vocês, peço aí mais uma vez, encarecidamente, que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, se você ainda não é inscrito, faça essa gentileza, dê essa moral aí, se inscreva no nosso canal e aí você vai estar sabendo de todas as informações do nosso Tricolor UFC Feminino e, claro, consequentemente, as informações de outras equipes. Se você não é torcedor de São Paulo, você também é muito bem-vindo aqui. Não custa nada para você deixar o seu like, mas para o nosso canal é de extrema importância. Dê essa moral para a gente aí e, se você não se inscreveu, mais uma vez, se inscreva aí, ajuda aí o YouTube a saber que o conteúdo futebol feminino é importante e tem muita gente que procura. Tá certo? Então, gente, vamos lá as informações. O Tricolor iniciou hoje mais uma competição de base feminina e estreou com uma vitória. Nessa terça-feira, o Tricolor enfrentou o Vitória pela primeira rodada do Brasileiro Feminino Sub-18 e venceu pelo placar de 4x0 lá no CT do Sorocaba. Os gols foram marcados por Giovania 2, Duda e Milena. Para o primeiro jogo da categoria do ano, o treinador do Tricolor, Thiago Viana, escalou a equipe com Marcele, Ravena, Giovana, Alves e Clara, Joyce, Duda, Giovania e Isa, Paola e Gica. Repare que já tem algumas atletas aí no Sub-18 que já fazem parte da equipe principal do Tricolor. Pois bem, gente, no primeiro tempo, o Tricolor abriu o placar com a Giovania aos 14 minutos e levou vantagem para o intervalo. Na segunda etapa, o São Paulo voltou para confirmar o resultado positivo e conseguiu ampliar no marcador com a Duda aos 25 minutos do segundo tempo e em seguida a Milena e para finalizar a Giovania com um balaço de direita. Ela quando acerta essa direita dela, ninguém segura, hein, para marcar e fechar o placar São Paulo 4, vitória 0. Próximo jogo do Tricolor vai ser quinta-feira às 10h30 da manhã contra o Iranduba lá também, lá no CT do Sorocaba, com transmissão pela CBF TV. Eu não vou estar nesse jogo de quinta-feira, mas prometo para vocês que no jogo de sábado, que vai ser às 8h da manhã o jogo, logo depois que terminar o jogo, nós vamos estar aqui trazendo para vocês a informação. O jogo de sábado vai ser São Paulo e, deixa eu ver aqui, São Paulo e Grêmio, tá? Os dois aí ganharam de 4x0, tá bom? Vamos lá as nossas informações, mas antes, veja aí a vitória do Tricolor, São Paulo 4, vitória 0 pelo Brasileiro, sub-18. Vamos lá! Início do Brasileirão, sub-18, edição 2021, Grupo C. O Tricolor inicia com vitória em cima do Vitória, cruzamento na área e quem está lá para marcar? A Giovanninha. É o primeiro gol dela na partida, reveja. São Paulo 1, vitória 0. E agora, olha só, cruzamento na direita para a Duda. Ela vai levando um chuta cruzado e a goleira do Vitória aceita. Reveja o gol da Duda. São Paulo 2, vitória 0. E ainda tem mais, olha só, a Milena recebe na área sozinha. Ela chuta cruzado e marca o terceiro gol do Tricolor. Reveja o gol da Milena. São Paulo 3, vitória 0. E para finalizar, tem que ser ela. A Giovanninha recebe na área e manda um balaço. Sem chances para a goleira do Vitória. Reveja o gol da Giovanninha. Para fechar o placar, final de jogo. São Paulo 4, vitória 0. Pois bem, pessoal. No final aí do Sub-16, onde o São Paulo ficou em terceiro lugar. O time poderia ter saído campeão do Sub-16. Passou perto mais uma vez. Eu acho que precisa o Thiago Viana. É que são jovens, né? O pessoal não consegue ficar atento assim 100%. Então, vacila muito, né? Então, o Sub-16 tinha a chance da gente ser campeão. Sim, no Sub-16. Mas, infelizmente, não deu. E logo agora, em sequência, depois do terceiro lugar do Sub-16, iniciou, então, o Sub-18. E o Sub-18 foi bem forte. Algumas atletas que já estão no time principal fazem parte desse time, né? É o caso aí da Marcele, da Isa, da Giovanninha, da Gica, da Alves. Não sei o que mais, o que mais. Da Clara. Se tiver mais alguém, você coloca aí no comentário. Então, é um time forte. Dá pra ser campeão este ano, tá? Vocês lembram que a gente trouxe pra vocês as informações de todos os jogos do Sub-18 que iniciou no início aí de 2021, a edição 2020. Nós trouxemos pra vocês aí todos os jogos. E, mais uma vez, estamos aqui pra trazer pra vocês aí os jogos na edição 2021. Esse é o único canal que traz pra vocês as informações de base. Peço desculpa pra vocês não ter trazido do Sub-16, mas, infelizmente, tive uns problemas técnicos aí. Não deu pra gente gravar vídeo. Mas, agora, com exceção desse jogo de quinta-feira, sábado, estaremos de volta aí pra trazer pra vocês. Tá certo, gente? Pois bem, essa rodada de hoje foi a primeira rodada. O São Paulo ganhou de 4x0. O Grêmio também ganhou de 4x0, tá? Do Iranduba. O Grupo C é composto por São Paulo, Grêmio, Iranduba e Vitória. Então, São Paulo e Grêmio estão aí em primeiro lugar com quatro, com três pontos. Cada um tem quatro pontos. O que vai tirar aí a vantagem pro outro seria, no caso aí, tá quatro gols, né? Seria o cartão amarelo, mas ainda tem muita coisa pela frente. Na rodada 2, por exemplo, será no dia 8, como eu falei pra vocês, quinta-feira, o São Paulo enfrenta o Iranduba às 10h30 da manhã. Na rodada 3, que vai ser no sábado, 10 de julho, o São Paulo enfrenta o Grêmio, tá? E a rodada 4 vai ser no dia 12 de julho, tá? O São Paulo enfrenta o Grêmio, já o retorno do campeonato. O jogo será às 3h30 da tarde. E a rodada 5, dia 14 de julho, 10h30 da manhã, o São Paulo enfrenta o Iranduba. E a rodada 6, dia 16, finalizando a primeira fase, o São Paulo, mais uma vez, contra o Vitória no dia 16 de julho, 16 de julho, às 8h da manhã. Então, nessa quinta-feira, eu não posso estar, mas sábado, se Deus quiser, vamos gravar um vídeo pós-jogo, São Paulo e Grêmio, tá certo, gente? Vamos trazer todas as informações pra vocês, tá bom? Então, agora é torcer que esse sub-18 aí consiga trazer dessa vez esse caneco que já bateu na trave pra gente em 2019, com essa edição 2020, que foi no início do ano, né? Agora é só a gente entrar focado pra gente conseguir esse título na base tricolor feminina. Pois é, pessoal, felizmente estamos sem o Brasileirão de 2021 que está aí parado devido aí às Olimpíadas que deve começar agora em julho, tá certo? Então, pra gente não ficar com sem aquele gostinho na boca, de ver o futebol feminino, tivemos aí o sub-16, como eu falei pra vocês, São Paulo ficou em terceiro lugar e agora temos aí o sub-18 que você sabe que a gente é... trouxe todas as informações do sub-18 2020 que foi no início do ano, né? Você pode ver aí nosso canal, vai ter todos os jogos do São Paulo, tá? Nós trouxemos aí o nosso canal, é o único canal que traz pra vocês informações de base do futebol feminino. Claro, o nosso foco principal é o São Paulo, mas consequentemente você que torce pra outra equipe, você também fica sabendo informações da sua equipe também, tá? Então, o nosso canal é o único que traz as informações da base feminina, tá? Pois bem, e agora vamos torcer aí que esse sub-18 aí o São Paulo já bateu na trave duas vezes, né? Em 2019, 2020, agora um time fortalecido aí com algumas atletas que já fazem parte da equipe principal, temos sim muita chance de trazer essa taça. Mas claro, né gente, você sabe que a equipe de base o... queremos ser campeão, quem não quer ser campeão, né? Mas a finalidade real das equipes de base é dar mais jogos pra essas meninas, né? Pra que elas tenham conhecimento as situações de jogos, campos, né? Como você pode estar no meio de várias atletas ao mesmo tempo, é o início de carreira dessas meninas, tá? Claro, nem todas, a gente gostaria que todas tivessem assim um... o seu lugar ao sol, mas infelizmente você sabe que a situação não é bem essa, é muito trabalho, é muito esforço, muito apoio da família, a família é essencial pra essas meninas, então se você é pai, mãe, né? Irmão, apoie, dê força pra essas meninas porque elas precisam muito, mesmo que elas não consigam na primeira equipe, mas não desistam, vá em frente, tentem outras equipes que elas precisam, viu gente? então o apoio da família é muito importante e significativo pra essas meninas que estão iniciando no futebol feminino, tá certo? Então gente, vou falar pra vocês aí, de olho aí nesta Duda Rodrigues, essa menina vai dar o que falar, Ana Clara, Carolzinha, tá? São meninas novas, né? Mas já tá jogando um bolão de gente grande, a Milena que entrou no segundo tempo, bagunçou totalmente ali a defesa do Vitória, tá? De olho nessas meninas aí, temos mais aí também, né? Muito mais gente, mas essas aí, eu estou de olho nelas já faz, já faz muito tempo, tá bom? Então, vamos torcer que dê tudo certo e vai fortalecer a nossa equipe principal para 2022. Pois bem gente, vamos lá, informações aí do, do Paulista, estão em reunião do Conselho Técnico. A Federação Paulista definiu na tarde desta segunda-feira as diretrizes do estadual deste ano que tem início previsto para dia 11 de agosto e terminam para dia 5 de dezembro, tá? Previsão, né? Tomara que dê tudo certo, que essa pandemia aí afaste e deixe o futebol feminino sair legal este ano, em 2021 no Campeonato Paulista, né? Lembra o Campeonato Paulista do ano passado? Meu Deus do céu, né? Terminou a quarentena, o time, muitas, muitas equipes aí, é, naquele estado infelizmente agora mais com os pés no chão, tomara, Deus vai abençoar que vamos fazer aí um Paulistão muito melhor este ano, tá certo? então confira aí, gente, as equipes que vão fazer parte do Paulistão de 2021, são elas, olha só, a Associação Desportiva de Taubaté, a Associação Portuguesa de Despota, olha a portuguesa de volta aí, o Bola Mágica, Ferroviária, Futebol SA, o Nacional Atlético Clube, o Realidade Jovem, Red Bull, Bragantino, Futebol Limitada, o Red Bull tá numa boa fase aí na A2, deve estar na Elite no ano que vem, assim nós esperamos, o Santos Futebol Clube, São José Esporte Clube, São Paulo Futebol Clube, o Tricolor Paulista mais querido do mundo, Sociedade Esportiva Palmeiras e finalizando Esporte Clube Corinthians Paulista, tá aí as informações do Paulistão que deve iniciar aí em agosto, previsto para dia 11 e terminar no início de dezembro, tá ok gente? Então são essas informações, vou ficando por aqui, mas antes, claro, sem deixar um abraço para todos vocês, vocês estão sempre aí compartilhando o nosso vídeo, tá sempre deixando o like, tá sempre comentando, aquele abraço para você, um abraço aí para a galera do, da página São Paulo FC Feminino que tá sempre dando aquela força para a gente e futebol feminino em debate, tá, o grupo aí do Facebook também tá sempre dando aquela força, tá, conto com vocês mais uma vez para deixar o seu like e se você não se inscreveu, tá perdendo tempo, se inscreva aí no nosso canal, dê essa força para a gente, tá bom gente? Então uma ótima, uma ótima semana restante de semana para vocês, né, sábado a gente vai estar aí pós-jogo Grêmio e São Paulo. Aquele abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.